Procedimento de Root no LG L5-2 Note que este aparelho não está roteado Então vamos lá Você vai baixar esse arquivo que eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo Vai descompactá-lo E vai ter três arquivos dentro Os drivers que você vai instalar para que o computador possa reconhecer o aparelho Vai instalar o Kingo Root Que é com ele que você vai rotear o seu aparelho Agora está aqui, ele já abriu Mas agora é a hora de conectar o aparelho Vai em Configurações Modo Desenvolvedor E ativa a depuração USB Se não ativar, provavelmente não vai dar certo Ativando a depuração USB, você conecta o cabo USB Seleciona a opção Software LG Pode clicar em Pular E então ele deve ficar assim O ícone da depuração ativado E o modo Software LG também ativado Aí o seu computador vai começar a instalar os drivers Se instalar tudo direitinho O Kingo Root já vai reconhecer o seu aparelho Aí é só clicar em Root Vai demorar um pouquinho No caso a demora depende da sua conexão Aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo Mas é um pouco demorado Ele está baixando todos os pacotes Todas as comparações E então se der tudo certo Vai aparecer esta mensagem Root sucedido Aí é só clicar em Finalizar E fechar o programa Depois você instala o Root Check Para verificar se o aparelho realmente foi roteado Quando o Kingo Root termina de rotear O aparelho reinicia E quando ele inicializa Já está com o aplicativo SuperSul instalado Que é o aplicativo que gerencia o Root Mas aqui eu vou testar com o Root Check Se o aparelho realmente foi roteado Note que ele vai pedir permissão Eu clico em Permitir E ele dá a mensagem de parabéns O seu dispositivo já está roteado Então é isso aí pessoal Espero que dê certo com vocês Se der certo, clique em Gostei Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau